Bom, aqui já eu vejo, quando eu abro as cartas, eu não vejo só as cartas, eu consigo ter a visão. Eu vejo um homem e uma mulher, tipo num púlpito, no exterior, e eles fecham um acordo com outro país. E eles estão fechando esse acordo, só que um deles está com um tom de deboche. É como se lá na frente não fosse cumprir o que prometeu. E isso tem muito a ver com exportação e questão de alimentos, que vai fazer o preço dos alimentos subir no Brasil e logo em seguida traz bastante confusão. Por isso que eu falo muito, e até vou ensinar nos meus cursos, fazer a provisão de alimentos. Por conta disso, que os preços vão ir lá em cima. Então, daqui a pouco eu compro um pacote de arroz por 30, daqui uns 4 meses tu vai pagar 70 reais. Mas está quase assim já no dia a dia. É, então é necessário fazer a provisão de alimentos. Se tu puder ver vídeos sobre, porque aqui me remete aos preços subindo muito, é essa mulher. Eu acho, não, eu ia chutar quem é, deixa quieto. Não, agora fala. Eu acho que é a Janja e o Lula fazendo esse acordo, né? Mas talvez o outro país, ele não esteja bem intencionado referente a isso, pode trazer problemas. E eu vejo muitas pessoas de outros países vindo para o Brasil para conseguir emprego.